Que nós não concordamos com jogo sujo, nós não concordamos com falas que são incoerentes e nós não concordamos que pessoas não são pessoas aqui dentro. A gente empresta para o jogo o que nós temos e o que nós somos. E se pessoas são frias, calculistas e inconfiáveis, confessavelmente, elas são aqui no jogo também.